Do lixo vem o luxo, do nada vem o tudo. E a cada mexida na água parada, tudo se transforma e dá uma vida. Tá vendo isso tudo aqui? Isso é arte. E isso é seu cidadão. Do antigo prédio da Câmara Municipal, que estava abandonada, suja e sem função, foi construída essa maravilha. Cine e teatro, Vilma Bente Venha. Elogiadíssimo por muita gente importante. É um espaço excelente para uma programação cultural maravilhosa. O cine e teatro é moderno, confortável e tem capacidade para 100 pessoas sentadas. Suzano, agora tem um palco para arte. Tem show, cinema, um espaço de verdade. E assim andamos para frente, pegando o que estava perdido, largado, recuperando cada detalhe e devolvendo para a nossa gente. É assim que eu quero Suzano. Meu nome é Zé. E o meu é Carla. Somos suzanenses, somos atores, representamos a arte desta cidade. E amamos o que fazemos. Prefeitura de Suzano. Apoiando as artes e a cultura para Suzano andar para frente.